Agora, pessoal, é hora de nós mostrarmos ao Raik alemão quem é que manda no mundo, tá certo? Vamos pra telinha aqui e vamos continuar nossa maravilhosa campanha The Hearts of Iron 4. Olha só, nesse momento nós estamos enfrentando o Raik alemão desse lado. Deixa eu mostrar algumas atitudes aqui, algumas ações que eu tomei pra vocês. A primeira coisa foi o seguinte, eu comecei a patrulhar esse lugar aqui e também atribuí alguns navios aqui pra serem... Pra realmente destruir convóis aqui e deixar o Raik passando fome, não conseguir importar nada. Isso aqui é uma das coisas que eu já tomei providência aqui pra acontecer, tá? Então, esses caras agora estão trabalhando aqui. Então, isso aqui é a primeira coisa. Segunda coisa, eu construí alguns modelos aqui de tanques. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Então, aqui nós temos alguns tanques. Nós fizemos algumas SPAs, né? O que são as SPAs? São tanques com artilharia, tá certo, pessoal? Pelo menos deveria ter artilharia. Isso aqui deveria estar literalmente com... Ah, não. Ele está com artilharia, ok? Só que ele está com o medium tank e não com artilharia. Deveria ser artilharia. Tá certo. Isso aqui eu fiz errado, pessoal. SPG 1. Pronto. Olha os status desse tanque aqui, pessoal. 61 soft attack, 65 de hardness somente, né? Tudo bem, é um tanque que não é pra ser pesado, ele não é pra combate, pra tankar. Ele é pra dar dano. Então, por isso que ele tem um soft attack. Então, ó, maravilhoso. Essa foi uma das coisas que nós fizemos. A outra coisa foi fazer também nossos flame tanks aqui. E, se possível, eu gostaria de utilizar as flame tanks assim que possível, tá? Colocar no suporte. Por enquanto não dá. Eu não tenho fábricas pra produzir eles. Por enquanto, vamos lidar com isso aqui. E beleza. Podemos soltar um jogo aqui e ver o que acontece. Eu pedi um manpower de suporte aqui da companhia holandesa indiana. É isso? Esqueci o nome agora, pessoal. Whatever. E agora nós estamos prontos pra literalmente tentar empurrar esse cara aqui de volta, tá? Essa parte aqui vai ser bem importante. Antes da gente começar a fazer isso, eu quero colocar aqui também no arm command algumas coisas. Primeiro, isso aqui pra aumentar a velocidade do meu exército, né? O Hike é muito veloz. Então, se eu for muito lento, vai dar ruim. E, segundo, tem uma outra coisa aqui. Acho que é você. Não me lembro exatamente o que era, mas pode ser velocidade entrecheiramento ou não vai dar ruim, tá? Então, vamos lá. Porque eu acho que nós vamos conseguir empurrar aqui. Maravilhoso. E empurrar aqui vai ser muito bom pra gente, pessoal. Empurrar ali vai ser muito bom pra gente. Apesar de que nós não estamos conseguindo avançar ali. Peguei Cold Front. Muito bom. Vamos pegar mais Winter Warfare ali, que é mais bônus ainda. Let's go. Beleza, pessoal. Finalmente, nós começamos a empurrar esse lado aqui. O lado ruim é que o nosso Manpower ainda tá indo de mal a pior. Vamos continuar pesquisando aqui nossos equipamentos. E vamos ver se a gente consegue empurrar aqui. Depois tem um cruzamento de rio gigantesco aqui. E esse lugar aqui vai ser bem complicado de vencer. Mas vamos que vamos. Nós já estamos brigando aqui, pessoal. Talvez a gente consiga ultrapassar, atravessar esse rio aqui agora. Atravessar esse rio aqui é a parte mais difícil, né? Dessa tarefa aqui. Vamos ver se a gente consegue. Se conseguir tá maravilhoso. Ok, pessoal. Atravessamos aqui. Eu sinceramente acho que o Hike agora não vai aguentar segurar por muito tempo. Lado bom é que o nosso Manpower subiu bastante. Vamos dar uma olhada aqui nos status. Olha só. O Hike, o lado do Hike, tá? Já perdeu 4.18 milhões de pessoas. Nós perdemos 300 mil. Várias delas perdendo nesse avanço aqui, né? Que é um avanço não tão fácil assim de fazer. Vamos tentar tomar mais um pouco aqui desses lugares. E quem sabe a gente consiga continuar o avanço aqui. Vamos lá, pessoal. Tem algumas coisas que eu preciso fazer aqui. Primeiro vamos tomar essa decisão aqui pra gente trazer nosso ponto pra cá. E ter um pouquinho mais de Manpower. Isso é ótimo. Segundo, infelizmente aqui, o Império Britânico, ele acabou de subir o nível dele, tá? De Puppet. Então, isso aqui é bem ruim. O que eu vou fazer? Eu já tinha mandado, eu já tinha pensado nisso. Eu já tinha mandado algumas coisas aqui serem feitas, tá? Então, eu vou subir isso aqui um pouquinho pra que essas coisas sejam feitas. E que a gente consiga descer o nível desse cara. Segundo, o que que é isso aqui? Isso aqui são nossos tantes. A gente já tá produzindo isso. Vamos pegar mais Soft Attack e Hard. A gente já tem. Vamos pegar Hard Attack por cima aqui. Maravilhoso. Deixa isso aí acontecer. E tá ok, né? Então, aqui nós começamos a avançar aqui devagarzinho, tá vendo, pessoal? E vai demorar mesmo. Não tem jeito. Tem que ter um pouco de paciência. Não adianta querer ir com tudo ali que vai dar ruim, tá? Mas vamos que vamos. Normalmente nós podemos descer o nível aqui. Do Império Britânico. Vamos fazer isso aqui. Tudo bem? Que é bom pra gente. Vou pegar mais um pouco de bônus aqui, pessoal. Ganhar um pouco mais de Hard Attack por cima. Maravilhoso. Ai, que vai ser maravilhoso. Infelizmente nós perdemos esse ponto aqui. Eu sinceramente acho que é porque nós não estamos conseguindo suprir equipamento aqui o suficiente, tá, pessoal? Então, o que que eu fiz? Eu comecei a melhorar a nossa entrega de equipamento pra cá. Como? Melhorando as rodovias, tá? Então, assim que isso aqui melhorar, eu já vou mostrar pra vocês. Vamos pôr isso aqui à frente do campo. E eu vou também imediatamente trocar esse cara aqui pelos nossos rifles mais novos. Vou pegar eles aqui. Que tal pegar mais bônus então, pessoal? Isso aqui não tá sendo o suficiente. Let's go, né? Então, em dia, nós podemos clicar aqui de novo, que os caras conseguiram subir novamente o nível. Vamos clicar aqui. Perfeito. E agora vamos pegar isso aqui do quê? Dos rifles. Muito bom. Vamos pegar aqui, talvez você. Ok. E que tal mais bônus, pessoal? Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Pessoal, eu tenho monitorado aqui o Manpower do High aqui já tem um tempo, tá? E finalmente começou a descer de novo, olha só. Ele tá com 1.3, 1.2, tá descendo. Enquanto nós estamos ganhando o Manpower de alguma forma. E nosso equipamento também a gente tá conseguindo segurar, tá certo? Então, eu vejo uma vitória aqui, tudo bem? O Manpower dele tem descido bastante. Daqui a pouco ele vai ter que subir o Service by Requirement para o próximo nível. E eu, sinceramente, acho que nós temos uma ótima oportunidade aqui. Além disso, nós estamos fazendo aqui o governo de colaboração com o Hike. E nós já temos um avanço. Vamos ver, pessoal. Acabou de acontecer também, pessoal, que a cifra do Hike foi full decriptada. O que eu vou fazer? Vamos ativar isso aqui? Vamos ativar esse ataque aqui. Será que a gente consegue chegar em algum lugar? Eu não sei. Eu não tô parando de defender aqui, pra ser muito sincero. Vou pegar esses caras aqui. E tentar atravessar pra cá. Deixa eu ver onde é a posição mais fraca dele. E aí, pessoal. A guerra parece bem tranquila, tá? Pro Hike. Ele só atorrou 9 milhões de Manpower. Ele não tem 9 milhões de Manpower pra atorrar hoje em dia, né? Ele não tem. Enquanto isso, nós perdemos 600k aqui no total, sendo 500k nosso, tá certo, pessoal? Eu estou tentando avançar nesse lugar aqui, só que tá um pouco complicado, porque realmente, pessoal, nós precisamos de mais supply aqui. Eu até mandei fazer um supply hub aqui. Ele está sendo feito nesse momento por esses caras aqui. Só que ainda demora. Vai ser no dia 11 de maio que vai terminar. Então, tô esperando isso. Galera, vamos lá. Olha só. Presta atenção. Primeiro, o Hike já perdeu 10 milhões por ele mesmo, tá certo? E além do mais, pessoal. Estou olhando aqui pro Manpower do Hike. E nesse momento tá em 677k. E tá caindo, tá? E tá caindo. E também, pessoal. Assim que o nosso supply hub aqui ficou pronto. Imediatamente nós já começamos a capturar esse lugar. Então, eu realmente acho que nós vamos conseguir capturar esse lugar aqui. Eu tinha mandado treinar algumas divisões, mas eu acho que elas ainda não estão prontas. Assim que eu puder dar deployment nessas divisões, eu vou dar deployment, tá certo, pessoal? Mas vamos que vamos. Eu sinceramente acho que agora o Hike não vai conseguir se segurar. E é por isso que eu vou fazer. Inclusive, eu poderia avançar até aqui, né? Não seria uma ideia. Mas, por enquanto, eu não vou avançar ali, não. Vamos subir isso aqui pra Infantry Expert. Maravilhoso. Eu vou fazer uma timelapse pra vocês, porque eu realmente acho que agora... Ih! Já era. Ele tomou até uma invasão ali agora, cara. Ele tomou até uma invasão agora. Bom, hora da timelapse, pessoal. Assistam o Hike capturar. Vai capturar desse lado. E aí, gente. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Itália foi derrubada A Bulgária acabou de entrar Na aliança com eles Só que, incrivelmente, a Venezuela aqui Está sendo considerada uma great power E, cara, invadir a Venezuela vai ser muito chato Porque ele está do outro lado do universo Aí, infelizmente, eu não peguei Nenhuma das ilhas aqui Invadir esse cara aqui seria complicadíssimo Deixa eu pensar um pouco o que eu vou fazer aqui, pessoal Ok, pessoal, vamos voltar para o timelapse Já arrumei um jeito aqui Let's go Já vou mostrar para vocês A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, pessoal, finalmente a hora de fazer nossas demandas aqui Vamos lá Ok, pessoal, tratado de paz Feito Nada muito mais a se fazer aqui E o mundo Ficou Desse jeito É, ficou bonitão, né Ainda daria para declarar guerra nos Estados Unidos, pessoal Mas vou encerrar esse episódio por aqui Porque eu joguei por muito tempo aqui Por realmente encerrar Mas eu queria ter vocês comigo Espero que tenham gostado Um abraço do Arca e até o próximo episódio E até o próximo episódio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau